Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A experiência é muito interessante porque TAPES não tem um contato com a cultura da sombra, com esse tipo de espetáculo, que é uma coisa bem diferente. Trabalha com, às vezes, com a inversão da imagem. A gente vê as coisas preto e brancas ou vê com cores diferentes da televisão. Então, essa possibilidade de mostrar esse espetáculo para o público daqui é muito legal porque eles são muito curiosos. E tem a ver também com essa decoração que a gente está fazendo na praça. Então, essas coisas vão se unindo e criando uma estética diferente aqui para o espectador, para o novo espectador de TAPES. Aqui a gente tem uma diferença que TAPES é uma cidade que tem uma particularidade, tem um contato com a água, com a lagoa, com os pescadores. Que em outras regiões até a gente encontra isso. Mas cada uma delas tem uma identidade muito particular. E a gente está experimentando isso aqui. A ideia de trazer também a arte do Silvio Rebelo para essa estética da decoração é uma questão local. E que me agrada muito essa ideia é a gente investir nisso. A participação da comunidade entendendo isso aí e fazendo uma mão de obra para que essa decoração acontecesse é fundamental. Então, independente dos resultados que a gente tem, o envolvimento da comunidade é a melhor coisa que eu estou vendo aqui. Eu conheci o Silvio aqui e me impressionou muito porque uma das primeiras coisas que eu vi de cultura, de artes plásticas na cidade de TAPES, foi uma exposição que estava num prédio público daqui com as máscaras do Silvio. E a partir daquilo ali eu fui me aproximando e acabei conhecendo o Silvio, frequentei o ateliê dele e foi uma experiência muito legal. Eu fico muito feliz de estar trazendo à tona esse trabalho dele com a mão de obra e com a expectativa de todo mundo daqui. Eu estou há um ano junto com a companhia Lumbra, então para mim é recente ainda essa experiência, mas está sendo transformadora. O contato com a sombra e toda essa arte nos leva a um mundo artístico que é bem peculiar, bem fantástico. Estou começando a trabalhar com a companhia há pouco tempo, mas é incrível, né? O Teatro Sombras desperta um universo de imaginação, principalmente para o público, né? E para a gente é um baita desafio, um exercício incrível trabalhar com a técnica, trabalhar com as diversas possibilidades, né? Desse que esse trabalho oferece, é fantástico. Conheci a companhia há muitos anos já, quando eu assisti o primeiro espetáculo deles, que foi o Saci Pererê. E a partir daí sou um admirador ativo e cativo da companhia.